Qual que é a melhor parte de ser professora? Olá, eu sou Marília Rizzo, esse é o canal do EduCambas. A gente vai falar aqui sobre as coisas maravilhosas de ser professora. Bem, se você está na dúvida se você quer ser professor ou não, ou se você é professor e está querendo conversar sobre essas coisas boas de ser professor, fica aí, comenta aqui para a gente, não deixa de dar um like, só é que chamo de ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Bem, eu queria fazer um vídeo sobre as coisas mais legais de ser professor, porque eu acho que às vezes é muito vinculado o lado negativo da docência, só que tem muita coisa boa, por isso que um monte de gente faz. Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba sendo tão valorizado financeiramente em alguns setores, e por isso algumas pessoas desistem de ser professor. Então, a gente precisa falar sobre como é bom ser professor, como é importante ser professor, para ver se a gente faz com que todo mundo valorize essa profissão maravilhosa, e cada vez mais a gente tenha pessoas muito boas na educação. Bem, a primeira coisa que eu vou falar, e que eu acho que eu já falei 300 vezes, é que não tem nada como acompanhar o aprendizado de uma pessoa. Gente, isso é maravilhoso. Você poder participar do processo de mudança ali daquela pessoa, porque quando você aprende uma coisa, você muda enquanto ser humano. É maravilhoso, é incrível. E é muito gostoso também quando você consegue ver os alunos acreditando que eles são capazes. que eles são capazes de aprender, que eles são capazes de ir muito além do que eles imaginavam antes de começar aquela aula. Isso não tem preço, não tem preço, é maravilhoso. E esse é um dos pontos mais legais da docência. É que você pode olhar ela como uma experiência única, porque ela é, ela é única. Todas as turmas são únicas, todos os alunos são únicos, né? Então, todo ano muda muito, porque muda todas as pessoas que estão ali. Se você se permitir interagir com essas pessoas e aprender com elas, você vai estar tendo a sorte de vivenciar de perto as mudanças da geração. Isso aí é uma sorte que a nossa profissão tem. A gente participa ali durante anos com a mudança da geração dos alunos. Eu tenho alguns anos de docência para mais de 15 anos, e eu fico observando e fico maravilhada com a diferença dos meus alunos. Como que eles mudaram, como os alunos mudam todo ano, como os perfis são totalmente diferentes. E não são melhores ou piores, não. São diferentes. E se você olha por esse lado e você acompanha essa mudança, é muito estimulante, é gostoso. Por quê? Por exemplo, às vezes a gente é professor de uma matéria e tem professor que vai dar aula a vida inteira em um mesmo ano, em um mesmo grupo, né? Em um mesmo conteúdo, né? Às vezes não, às vezes muda. É legal ficar mudando. Eu dou aula de vários temas, até temas fora da minha própria formação, porque é um aprendizado muito grande. Eu gosto muito de me desafiar nisso. Mas aí é outra conversa. Tem alguns professores que ficam ali, vamos supor que você vai trabalhar com o terceiro ano do ensino médio a sua vida inteira, que eu trabalhei durante 10 anos, né? Você vai começando a observar que a forma com que você fala, que você explica, os exemplos, está sempre mudando por conta das pessoas que você está dando aula. Isso é se você se permitir a mudar, né? Isso é maravilhoso. Então, ser professor é participar da aprendizagem das pessoas e é participar ali ativamente, ao vivo, da mudança da sociedade, das gerações e dos jovens, né? Outra coisa muito legal que a gente tem como professor é que a gente está sempre preocupado em melhorar a vida das pessoas. Esse trabalho é muito bom. E todo mundo que está ali na escola também está preocupado em fazer coisas boas para as pessoas. Então, normalmente, na escola, a energia é muito boa. Se você estiver em uma escola que a energia não é muito boa, muda a energia da escola. Eu começo a mudar isso aí. Lembra que ali é um lugar de vida, uma instituição de vida. A escola é uma instituição de vida, né? Então, é um espaço muito feliz. Eu não sei quantas vezes eu saí de casa chorando que eu estava mal com algum motivo. E eu falo isso com todo mundo. E você chega em sala de aula, sabe? Você é outro ser humano, os alunos estão ali. São pessoas muito carinhosas. Eu sempre tive sorte de ter alunos muito carinhosos. Tive alunos, tenho alunos indisciplinados e tal. Mas eu estou falando assim, de carinho mesmo, de respeito. Então, é muito gostoso isso. Você chega na sala de aula, acabou o problema. Você chega na sala dos professores, enquanto os professores começam a rir. Então, o ambiente escolar é um ambiente muito gostoso de trabalhar. Outra coisa muito boa de ser professora é que você tem férias. Sim, algumas pessoas ficam zoando. Pô, você tem férias duas vezes no ano, né? Não, a gente tem uma férias e um recesso. Mas é muito legal isso porque você consegue organizar a sua vida porque você tem noção de quando vão ser seus dias de folga como professor. E você tem a sua vida ali um pouco mais organizada. Ah, eu sei que todos os meses tal, eu vou estar sempre de férias. Sempre janeiro e julho eu vou ter um tempinho para viajar, para organizar, fazer alguma coisa. para me reestruturar, porque a sala de aula lá é maravilhosa. Acompanhar a aprendizagem é incrível, mas é cansativo demais. Por que é cansativo? Porque é ativo, né? Você está sempre ali junto com os alunos, conversando e falando. Então, ele dá uma cansada. É legal você saber que você vai ter as suas férias e vai dar uma descansada, né? Pelo menos, em teoria, a gente tem essas férias. Outra coisa ótima de ser professor é que você tem que estar sempre estudando. Isso aí é uma dica e também é uma coisa boa que você vai ter na sua profissão. A gente não para de estudar. O professor tem que se atualizar sempre. Ok, a gente já sabe disso. Por quê? Primeiro porque o grande, o grande objetivo dele é gerar aprendizado, né? E o gerar aprendizado envolve entender quem são os alunos, quem são os estudantes, envolve entender como que eu faço isso. E isso envolve o quê? Uma mudança sempre de geração, de tecnologia, de meios, de objetivos. Às vezes, o mesmo tema tem objetivos diferentes de acordo com o ano, de acordo com o que vai passando. Então, você tinha uma competência que você queria trabalhar, depois você muda essa competência, não você, do sistema, né? Por conta das demandas daqueles alunos. Então, é muito legal porque você tem que estar sempre aprendendo. Isso é bom demais. E pra fechar, o que eu sempre gosto de falar é que sala de aula é muita vida. Então, você vai ter alunos indisciplinados, que bom, tô brincando, que bom. Mas você vai ter alunos que falam muito, que estão... E o problema ali vai ser controlar a vida, fazer com que todo mundo estude, todo mundo aprenda, aprenda, desculpa. Então, o seu problema é um problema bom, sabe? Entende? Em muitos momentos, eu tô me divertindo muito com meus alunos, eu fico me perguntando, nossa, gente, agora eu tô trabalhando, você não paga pra fazer isso. Se eu tô sendo paga bem ou não, tô brincando. Não, é maravilhoso isso, sabe? É o ponto de você ter um emprego que você tá ali porque você quer e você gosta e quando você tá ali te faz bem. Então, isso é ser professor. Isso é maravilhoso. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi bem motivacional e eu precisava botar pra fora essa felicidade que eu tenho de ser professor. Comenta aqui, você que é professor, o que te faz ser feliz como professor, o que te agrada, o que te faz bem. Comenta aqui, vou fazer uma rede de coisas boas sobre educação. Se você ainda não é professor, professor e quer ser, poxa, vem pro canal do Uso Canvas, olha os vídeos que a gente tem aqui com várias coisas legais, entra pra uma rede de professor colaborativa, que quer criar, que quer fazer coisas boas, que vai te fazer muito bem. Um abraço e até a próxima.